Esse é o episódio 2 da história do bebê Godzilla e o pai Carno-Raptor. O pai Carno-Raptor junto com o bebê Godzilla conseguiu dominar a Redwood e estão morando por lá. E ali é um lugar que tem muita fartura de comida, de água e muita abundância. Um lugar relativamente protegido para algumas criaturas, mas assim como os Carno-Raptors queriam, tinha outras criaturas que também estavam querendo morar naquele lugar. Algumas das criaturas já estavam se aproximando para enfrentar e tomar aquele território. Família Lussaurus, Bando, Olá, só tem dois Carno-Raptors e um bebê Godzilla. Para nós derrotarmos e pegarmos um território para nós. Esse território central da Redwood é o melhor. Tem muita fartura de comida em abundância. Tem muitas coisas. Vamos enfrentá-los e acabarmos com isso de uma vez por todas. Venha. Vamos. Isso. Vamos lá acabar com eles. Ei, vocês serão nossos lanchinhos. E esse território é nosso. Sai fora daqui, seus Alossauros. Vá embora. Eu acho melhor vocês caírem fora daqui. Esse território já é nosso. E vocês não vão tomar de forma alguma. Caiam fora daqui. Vocês acham que pode conosco? Vocês só são... Dois Carno-Raptors e um bebê Godzilla. O bebê Godzilla não deve nem saber lutar. Então, eu acho melhor vocês caírem fora daqui. Na verdade, eu não vou deixar vocês caírem fora daqui. Vocês serão a minha refeição. Vocês serão o meu alimento de hoje. Vocês estão achando que ele não luta? Então, tudo bem. Vocês querem nos enfrentar? Vamos, esposa. Vamos, filho bebê Godzilla. Vamos acabar com ele. Filho bebê Godzilla? Ele nem é seu filho. Não é você. É um Carno-Raptor. E ele é um Godzilla. Como ele é seu filho? Não estou nem aí. Irmãos, vamos acabar com eles agora. Os Alossauros subestimaram o bebê Godzilla. Eles pensaram que o bebê Godzilla não sabia lutar. Na verdade, o bebê Godzilla era muito forte. Chegava a ser até mais forte do que os dois Carno-Raptors juntos. Pois ele era um filhote. Mas já tinha lutado por muito tempo. Então, vamos para essa batalha. Pois vai ser espetacular. Mas antes de ir para essa batalha, Deixa eu dar um recadinho para vocês. O Rodrigo do canal Rodrigo Recifiche E a Letícia do canal Dalete Estão sorteando jogos do Ark Survival Evolved Agora dia 25 de dezembro. Então, vão no canal deles E já se inscrevam Para vocês não perderem o sorteio. Para concorrer, basta estar inscrito E com o sininho das notificações Ativado e receber todas as notificações. Pai Carno-Raptor Vamos acabar com esses Alossauros logo? Vamos! Vamos começar! Tome! Tome-lhe fogo, seus Alossauros! Isso! Vocês estão pensando que eu não sei lutar? Eu sei sim! Tome fogo! Vocês pensaram que só porque eu sou um filhote Eu não sei soltar radiação ainda? Então, tome aqui, ó! Isso! Peguem fogo! Sofram com as minhas radiações! Isso! Boa! Ai, ai, ai! Vai, vai, vai! Eu tenho que lutar! Isso! Um! Toma! Toma rabada aqui, ó! Isso! Essa daqui você não sabia, não é? Toma! Isso! Um já foi! Vai! Vai rápido! Vamos! Vou dar uma radiação nele aqui! Isso! Boa! Conseguimos! Nossa, pai! Nós conseguimos! Esse território! Agora é só nosso! Nossa! Pai! Mas pelo que eu percebi, esse território Muitas criaturas querem ele! E eu acho que... Isso não vai parar por aqui! Eu acho que outras criaturas vão querer tomar esse território também! Tomara que eu esteja enganado! Mas eu creio que vão, pai! Sim, filho Godzilla! Essas criaturas não vão parar de vir! Mas por isso que eu só vim agora que eu tenho você comigo! Pois se não, eu não teria vindo! Não mesmo! Eu teria ficado lá com a minha esposa! Seria bem mais seguro! Mas nós vamos conseguir, filho! Pode ficar despreocupado! Tudo bem, pai! Se você está dizendo assim... Tranquilo! Então... Não tem perigo! Se essas criaturas virem, nós vamos acabar com ela! Aquela Redwood tinha um lado bom! Que era muita fartura! Mas também não valia tanto a pena! Pois também era um local que estava sendo muito cobiçado! E várias criaturas já estavam se aproximando! Aqueles alussauros foi apenas o começo de tudo! O pior ainda estava por fim! Querida, vamos logo! Estamos chegando já! É ali que nós queremos morar! Há muito tempo que nós estamos desejando, hein, querida! E agora chegou a hora! Vamos! É aqui o local que nós vamos morar! E nada, nem ninguém vai nos... Opa, querida! Olha! Tem Carnoraptos ali! Eu acho melhor não nem conversarmos! É melhor nós chegarmos atacando e acabar com eles de uma vez! Vamos, querida! Vamos atacar as criaturas! E esse território será apenas nosso! Vamos! Eu não quero criatura alguma aqui neste território! Bora, querida! Ai, vamos pra cima deles! Ele não nos viu ainda! Ai, vamos abocanhá-lo agora! Tiranossauros! Ai, não! Socorro, pai! Vamos! É Tiranossauros! Nossa! Ai! Cuidado, pai! Ai, tome radiação, seu Tiranossauros Rex! Ai! Isso! Ai, 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 ai! Temos que atacar um depois do outro! Ai, eu não posso ficar na boca dele! Tem que ser bem mais rápido! Isso! Vai! Ai! Nossa! Vai, 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 família! Nós temos que conseguir isso! Um já foi! Boa! Ai! Agora complicou! Vamos! Temos que conseguir! Isso! Nossa, pai! Conseguimos! Nossa! Essa foi por pouco, pai! Meu Deus! Aqueles Tiranossauros vieram de surpresa que nós não percebemos, pai! Nós temos que fazer algo para nos proteger! Está chegando criaturas a todo momento, pai! Nós não vamos aguentar por muito tempo! Nós temos que ter uma ideia, fazer algo, não sei o que! Mas nós precisamos! Pai, nós temos que dar um jeito nisso! Temos que... Eu não sei, fazer uma fortaleza em volta de nós! Ou algo do tipo! Pois se não, nós vamos acabar morrendo! Não tem outra alternativa! Você tem razão, filho! Nós temos que... Bolar alguma coisa para que... Essas criaturas parem de... De ficar invadindo aqui! Esse território é nosso, mas eles vão querer de qualquer forma! Eles não vão querer ficar de uma forma amigável! Mas se não é por bem, será por mal! Esse território será nosso! De um jeito ou de outro! Ninguém vai nos tomar! E assim, o bebê Godzilla e o seu pai e sua mãe, Carno Raptor, foi levando a vida! Apareciam várias criaturas para tentar tomá-lo! Mas, nada acontecia! Até que, tiveram uma ideia ainda maior! Não eles, mas os inimigos! Um outro Raptor maligno, também estava querendo aquele território! E então, ele foi em busca de uma linda jovem PB Godzilla! Pois, se essa jovem Godzilla se encantasse aquele outro Godzilla Red, ele poderia ir embora! E se ele fosse embora da Redwood, ficaria mais fácil para o Raptor tomar a posse com o seu bando! Pois os Carno Raptors eram bem fortes, mas não aguentariam enfrentar uma família inteira de Raptores! E por isso, o Raptor malvado teve essa grande ideia e obrigou uma jovem Godzilla a ir até lá! Será que a jovem Godzilla vai conseguir convencer o Red a sair dali? Será que tudo está acabado desta vez? Será que o bebê Godzilla Red irá morrer? Você vai conferir nos próximos episódios! Então, eu vou deixar a meta de 1000 likes para a parte 3! Se você não viu a parte 1, eu irei deixar aqui na descrição! Ok? Então, falou! Até a próxima! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! E fui! PEACE!